Obrigado. Obrigado. Ok, very good. 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 Ok, ok. Ok, very good. 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 IS there any upcoming coming? Ok, thank you. Ok, very good. Ok, very good. After a call, E aí E aí E aí Obrigado. Ok? Então, vamos ver. Thank you, sir. Thank you very much. Next. When we become greedy, then only we are losing. Yes. Very good, sir. Kaccha denga. Mano, we are greedy. Lose outa. Next. Vinayak. Sir, please share your WhatsApp number for more information about premium or more. Ok? So, mana group-lo WhatsApp number heithe unda anddi. Ok? So, anything. Anyway. So, 9032178141 is my WhatsApp number. As well as my personal number. Ok? So, you may call directly. No problem. Next. Again, one more question, sir. On trading, can we opt as a carrier? In this case, what is the capital required? Example 20 lakhs or 25 lakhs. We discuss how much approximately guaranteed monthly income we can generate. In this case, the stock market is guaranteed, surely, damn surely restricted. That's the case. You may have to be restricted. That's the case. It's the case. The case is the case in the stock market disneyed. If you look at it, you will get guaranteed, damn sure, and bad. You will get the case. That's the case. That's the case. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 o 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 que é o que é o que é o que é? de crédito é príncipe de crédito e de crédito. É isso aí, eu tenho que ir para você. Que Porque muitas vezes tem que investimento em torno de investimento no mercado, mas que você não consegue fazer uma forma de crescimento no mercado. Mas uma maneira melhor, como existe uma mudança de investimento no mercado, quando você precisa colocar o mercado em torno de uma empresa, você precisa dar uma forma de crescimento no mercado. Se você não irá, você precisa de um mercado em torno de uma empresa em torno a sua empresa, Então, você vai fazer uma coisa aqui, você vai fazer uma coisa aqui. o 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